Olá, sejam bem-vindos. Hoje mostrar-vos aqui a RKPF. Já vos tinha mostrado anteriormente na cor, penso que preta. Este verde metalizado, muito engraçado, dá-lhe outra vida. Fica uma mota bastante agressiva. Esta é uma 125, portanto pode ser conduzida com carta de automóvel. Está preparada para isso. É muito bonita como vêem. O valor dela, estamos a falar na ordem dos 2.770 mais a legalização. Portanto, é uma mota dentro desta gama bastante acessível. E para quem gosta deste género de mota, é uma mota excelente e muito bem apresentada. Como vêem, painel digital. Aniversário de 20 anos. Da QA. Portanto, já é uma marca com algum tempo. E começa a dar cartas também cá no nosso mercado. Uma veem muito bonita. Aqui os suportes para pôr o elevador. E aqui um geral. Vela com alguns pormenores. em que esta cor faz sobressair em relação às outras cores. Vai aparecer bastante bonito. Aqui o bico de pato também a condizer. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Venham fazer parte. Deixem a vossa opinião. O que é que gostariam de ver. Nós, entretanto, vamos mostrando sempre que aparece cores novas, modelos novos. E vamos-vos mostrando. Já sabem. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau.